Tentou despedir para casa, mas é mais bonitinho que está, que vai para o outro. Vou botar as próprias sementes, vou pensar que vou ficar bonita, só as flores de cima, só as flores de cima está toda com muita, as caras que queremos aqui. Aqui só vou mostrar as peças para cá, estou começando a plantar o pacato zero, nem faço, mas aqui fica melhor assim. Estou atualizando o comentário dos caminhos ali atrás, apareceu agora um pouco. Então, esse é o vídeo que não apareceu, até o próximo vídeo.